Eu explicando na minha dama o porquê da demora. O bambu Lucas preferi por causa do meu baica, mas pensei em ti, amor. Juro mesmo quis assumir e o bambu Lucas preferi por causa do meu iPhone, mas pensei em ti, amor. Amor, eu só quero o meu amor, eu não quero confusão. Me deixe entrar na banduladeira.